Música Recentemente, a repressão da China à corrupção prendeu outro funcionário e arrecadou 400 milhões de yuans de sua casa O nome dele é Jinghui Antes disso, em 2016, um diretor do Departamento Nacional de Carvão, Wei Beng Yuan coletou 210 milhões de yuans de sua casa Em 2018, um gerente de empresa financeira chamado Lei Xiao Ming desviou 270 milhões de yuans Eles são todos comunistas e líderes de departamento Qual é o conceito de desvio de 400 milhões de yuans? Se convertido para reais É uma pessoa com um salário mensal de 6 mil reais Ele tem que trabalhar por cerca de 4.500 anos para conseguir o dinheiro A CCTV disse que em 2016 A polícia revistou a casa de Wei Beng Yuan e encontrou muitas caixas de papelão debaixo da cama Todas com dinheiro Além do renminbi, existem também três americanos Libras, libras, esterlinas e euros Que equivalem a 210 milhões de yuans no total A polícia levou cinco máquinas de contagem de notas Uma das quais queimada Desde que o presidente Xi Jinping chegou ao poder Mais de 200 governadores e ministros foram presos por corrupção E seu dinheiro desviado pode ser usado para construir mais de 20 porta-aviões Queremos elogiar o presidente Xi Jinping por seu punho de ferro contra oficiais corruptos Se esse problema não for resolvido A China não terá esperança No entanto, funcionários corruptos parecem nunca ser pegos A razão é que a punição é muito leve Há uma pena de morte na China No passado, se você não desviasse muito dinheiro Seria morto a tiros Agora Não importa quanto dinheiro seja desviado Não há pena de morte Nos últimos anos Um oficial corrupto foi morto a tiros Principalmente porque atirou e matou sua amante Antes de 2012 O vice-presidente da China Cheng Keqi E o vice-governador da província de Jiangxi O Shang-Qin Foram executados por corrupção Agora Como não há pena de morte Oficiais corruptos continuam aparecendo Agora com as inundações no sul da China 27 províncias são afetadas E o país precisa de dinheiro para ajudar o povo Se conseguirmos capturar mais funcionários corruptos Podemos ajudar mais pessoas afetadas pelo desastre Porque é o tempo mais者 afetadas pelo descharge As em откры Tagen Foi e a prophecy de Venezuela Se conseguirmos ver mais oxadores O país familiares Ormento O país Ormento Ben Por favor, inscreva-se. Obrigada.